Oi gente, eu trouxe um vídeo hoje pra vocês, é bem rapidinho, explicando um pouco sobre o Enem e as aplicações que eu fiz no meu cabelo. Não tenho todas as aplicações nesse vídeo. Nesse vídeo eu postei tantas aplicações e conforme eu for fazendo as outras aplicações, eu vou fazendo aqui pra vocês, né? Então eu espero muito que vocês gostem e acompanhem. A primeira aplicação foi dia 11 de setembro. Eu lembro que eu apliquei no meu cabelo, mas eu não notei tanta diferença, especialmente no brilho, ele ficou bastante brilhoso e sedoso, bem macio no tocado. Só foi isso que eu notei diferença. A segunda aplicação foi dia 14, dia 14 de setembro. Eu também não notei muita diferença. Os cachos que deram uma leve deslizada, somente, e o brilho que continuou o mesmo e a sedosidade dele, né? Continuando muito macio. A terceira aplicação foi dia 18, dia 18 de setembro. E aí eu já notei um pouquinho de diferença. Os cachos caíram mais ainda e o tom dele começou a ficar um pouco mais escuro. Meu cabelo começou a ficar um pouco mais escuro, da cor que tava. A quarta aplicação foi dia 21, 21 de setembro. E na quarta aplicação eu já notei a mudança, né? A mudança um pouco na raiz. Porque nas outras aplicações a raiz eu não vi diferença, né? Já na quarta aplicação eu notei que aqui, principalmente aqui na frente, na raiz aqui na frente, deu uma abaixadinha, né? Deu uma leve domadinha. A quinta aplicação foi dia 25 de setembro. E na quinta aplicação, meu cabelo, o tom ainda tava vermelhado, né? Porque o meu cabelo tava um pouco vermelho. E aí... Ainda continuou na quinta aplicação um pouco avermelhado. Porém, já tava quase sem encaixe nenhum no comprimido. E as pontas estavam bem cortadas, assim. O cabelo começou a ficar bem pesadinho, as pontas bem cortadas, né? Na sexta aplicação foi dia... Dia 28 de setembro foi a sexta aplicação e o tom mudou. Ele saiu aquele tom avermelhado que tava, escureceu mais e já tava praticamente sem encaixe nenhum. Só ondinhas mesmo no cabelo. A raiz abaixou ainda mais, né? A sétima aplicação foi dia 4, 4 de outubro. Foi a sétima aplicação. E eu fiquei muito feliz com o resultado, né? Por quê? Aqui, a sétima aplicação é o que eu tô aqui no vídeo hoje. Como o meu cabelo está no vídeo hoje. Aí vocês podem ver aqui, ó. Tá sem escova. Tá sem chapinhas. Sem fonte nenhuma de calor pra deixar ele liso. Ele secou apenas natural. E ele tá assim. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. Se inscreve no meu canal. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau! 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 Tchau!